Música Olá meus amores! Olha só quem está toda caracterizada no pin-up hoje para o nosso make da pechincha Que vocês estão pedindo brinca da make da pechincha, volta logo! E gente, como eu estava em processo de mudança, eu não tinha um cantinho para gravar o make da pechincha Que ficasse bom, que ficasse como iluminação bacana para vocês verem o real da maquiagem Realmente o produto na prática Então hoje eu consegui e trouxe aqui usando o Jequiti, gente! Olha só! Vocês pediram tanto, mas tanto, mas tanto essa marca aqui Foi um dos comentários mais curtidos no último make da pechincha Então, para não perder o costume, já comenta aqui qual outra marca você quer ver nesse quadro Que vocês querem que eu teste, faça a maquiagem completinha usando primeiras impressões Enfim, comenta aqui que o comentário mais curtido, a marca mais pedida Eu vou trazer no próximo make da pechincha E hoje, se você quer ver essa maquiagem completinha usando o Jequiti Vem comigo! Ah, calma aí! Não esquece de já deixar o seu like Para a gente continuar com esse quadro aqui no canal Para eu ver que vocês gostam A meta de hoje é 20 mil likes para eu voltar aqui com outro make da pechincha E também, gente, não esquece de me seguir lá no Instagram Que é Oficial Precimões Por lá eu sempre compartilho o que vai rolar aqui no canal Peço para vocês me ajudarem com os temas de vídeo Então, corre para lá que é Oficial Precimões e já me segue E óbvio, se você chegou aqui por acaso, já se inscreve Para não perder nada do que sempre rola por aqui E para fazer parte da sua família linda Que só está aumentando, graças a Deus E a vocês, e claro, sejam muito bem-vindos Então, bora lá conferir essa maquiagem completinha usando o Jequiti Bora lá! E eu vou começar pela base primer color adapt Estou bem curiosa para saber como é Porque diz que é base primer e tem adaptação de cor color adapt Eu vou abrir aqui com vocês, porque como vocês podem ver Está roacradinho, então são primeiras impressões real aqui com vocês E eu estava lendo aqui, gente, as especificações que a marca nos diz Textura leve que uniformiza o tom da pele Proporciona hidratação e tem tecnologia color adapt Podendo ser utilizada em qualquer tom de pele Eu disse qualquer tom de pele Ou seja, se eu sou branquinha, posso usar Você que é negra também pode Vamos ver se vai se adaptar mesmo É fácil de aplicar, desliza facilmente E é indispensável para a sua necessaire Bom, então pelo que eu entendi, a Jequiti lançou somente essa cor que se adapta a todos os tons de peles Vamos ver que cor que ela é Já no que a gente... Uou, peguei demais Olha só É um tom médio, diria eu Vamos ver se ele realmente vai se adaptar É, a textura dele é bem leve, bem facinho de espalhar Gente, o cheirinho é delicioso Confesso que eu nunca testei nada da Jequiti É minha primeira vez Bom gente, apliquei aqui em todo o rosto E assim, ele já deu uma secadinha de leve E eu senti que ele adaptou sim Acho que cumpriu essa proposta Ainda acho que poderia clarear um pouco mais Para adaptar bem o meu tom de pele Mas a diferença entre o meu pescoço e o meu rosto é pouco Não sei como é que está aí para vocês na câmera, produção Ok, confere Para mim aqui pelo menos está bem pouco Usaria tranquilamente Porém, a cobertura é bem leve Realmente eu senti assim como se fosse um BB Cream Sabe, algo para o dia, algo para ir para a academia Algo quando você não quer estar com muita maquiagem Passa o BB Cream, máscara de cílios, um blush, está linda Eu gostei, a textura dele está bem sequinha na minha pele Não está oleosa, não está pegajosa Não está com aquela sensação assim, estou de base Mas também a cobertura está bem leve Então se você procura algo com muita cobertura Talvez esse não seja o seu produto ideal Agora eu fiquei bem curiosa para saber como que esse produto se sairia numa pele negra Gente, até que ponto ele se adaptaria Porque ele disse que aqui em qualquer tom de pele Você é negra e já testou Conta para mim o que você achou desse produto Se ele realmente se adaptou, se ficou bacana, se não ficou E olha só gente, lembra que foi um monte de produto na minha mão Sobrou muito produto ainda Então rende muito na hora da aplicação Gostei, de primeira impressão gostei Óbvio que não é nenhuma resenha Mas se vocês quiserem saber todos os detalhes É só comentar aqui abaixo que eu faço com toda a certeza Bom, eu não recebi nenhum corretivo da Jequiti E também nenhum pó Mas eu vou dar uma roubadinha de leve Para a gente poder continuar com a nossa maquiagem Eu vou aplicar um corretivo Deixa eu achar onde vem o meu corretivo Vai ser da Avon Esse ideal shade que eu já usei em outro vídeo Em um make da pechincha Só do produto da Avon Vou deixar linkado aqui para vocês conferirem E a paletinha de pó da Ruby Rose Que eu também já fiz Make da pechincha usando Ruby Rose Então eu vou pular essa etapa aqui Para não ficar tão longo o vídeo E também não fugir da proposta Que é ser produtinho baratinho de fácil acesso, tá? Bom, já voltei com a pele praticamente preparada Porque assim, gente Eu quero usar essa maquiagem durante o dia todo Porque eu tenho outros vídeos para gravar Por isso que eu finalizei com corretivo Com pó, passei um blushzinho Mas vamos continuar com os produtos da Jequiti Eu vou usar agora Esse trio de sombras Ele vem em três tons E eu vou utilizar os três tons Para vocês verem pigmentação Eu não vou passar nada na minha pálpebra Eu vou deixar assim do jeitinho que tá E eu vou começar com o tonzinho de marrom No côncavo Eu achei as cores bem usáveis Bem coringas Vou fazer o meu côncavo sem muito mistério Ai, gente, olha só É bem pigmentado, hein? Eu tô sem primer nenhum na sombra Na pálpebra Vamos ver se vai esfumar facinho Olha só, achei bem pigmentado Facinho de esfumar também Pronto, finalizei aqui o côncavo E o cantinho externo com esse marrom Achei super fácil de esfumar Agora eu vou para o tom de preto Com o pincelzinho menor Para fazer o cantinho externo Só um detalhezinho Só para a gente dizer que a gente usou o preto Vamos ver se ele é pigmentado, né? Antes da gente saber que é pigmentado A gente tira o excesso Para não ter aquele susto Fazer só o cantinho aqui E, gente, preto é aquela coisa Menos é mais É melhor você ir acrescentando aos poucos Do que acontecer de Você aplicar demais Ter que tirar toda a sua maquiagem Bom, pretinho esfumado Agora a gente vai para o tomzinho de bege Com um pincelzinho assim Para aplicar no restante do côncavo E para fazer... Ai, gente, ele tem um brilhinho Agora que eu percebi Garota antenada é boa Ai, que lindinha Gente, é um dos meus tons favoritos De iluminar a pálpebra assim, tá? Porque ele é um tomzinho de Cobre bem suave Puxadinho para o dobrado Eu amo Olha isso Deixa eu só esfumar aqui, né? Que eu dei uma borradinha Olha que tão lindo Amei Amei mesmo E eu achei bem pigmentadas as sombras Não tinha passado primer nenhum Só o pó na pálpebra Que geralmente não deixa fixar tanto Mas gostei bastante De que título tá de parabéns até agora, hein? Agora eu vou aplicar o delineador líquido, né, gente? Porque maquiagem pin-up Sem delineado gatinho Não é maquiagem pin-up E o delineador é assim, ó Vamos ver o pincelzinho dele Se vai ser fácil de aplicar Hum, a pontinha dele é bem fininha Vamos ver se eu vou conseguir fazer, gente Porque eu só me apoio, assim Para fazer delineado gatinho Com delineador líquido, sabe? Eu prefiro o... Ou a caneta Ou o delineador em gel Então eu vou aproximar o negócio aqui Nossa, ele é bem pretinho Bem pigmentado E por mais que eu tenha dificuldade, gente Eu achei o aplicador facinho de aplicar Assim, ele não é tão fininho Tão fininho Para fazer a pontinha Mas eu achei bem fácil de aplicar Assim, ele desliza Bom, já finalizei o delineado do outro lado E agora eu vou só passar o marronzinho Que eu apliquei na pálpebra E no côncavo Para fazer aqui a parte de baixo Ficar harmônico com a parte de cima Pronto Agora eu vou vir na máscara de cílios Que eu estava ansiosérrima para testar Que é nessa embalagem Que já está toda cagada Porque eu estou com a minha mão Só no delineador E vamos ver o aplicador dela Primeira vez que eu estou abrindo aqui com vocês Uou, gente Vamos ver o que ela promete Máscara para cílios power preto Bom, power Então a gente pensa o quê? Que ela vai dar um power volume Um power longamento Uma power encurvada, né? E eu já amei o aplicador Eu gosto de aplicadorzinho de silicone Assim E também o tamanho dele É bem bom para dar volume Então vamos ver Bom, gente Apliquei aqui umas três camadas Bastante A máscara ainda está muito nova Para a gente avaliar Se ela realmente é power Eu senti que quando você passa Ela dá aquele volume top Mas como ela está muito molhada Ela meio que junta os cílios E perde efeito Você tem que ficar passando Passando, passando Outra coisa O aplicador, gente Borra muito Eu borro máscara de cílios Acho que todo mundo borra um pouco Mas olha só isso aqui, gente É muito Borra muito, muito, muito fácil Talvez pelo produto Estar muito líquido ainda Então eu não vou passar embaixo Com esse aplicador aqui Vou passar com outro Que eu tenho mais sequinho Porque senão eu vou estragar A minha parte de baixo dos cílios Mas assim Não é uma máscara ruim Mas também não é uma das melhores Eu ainda vou testá-la mais Sem o delineado Que é quando a gente consegue Realmente ver a raiz dos cílios Se deu aquele volume legal E quando ela estiver mais sequinha Porque eu acredito Eu acredito não Tenho certeza que uma máscara mais sequinha Funciona melhor Porque ela consegue pentear mais os cílios Então de primeira impressão Não é a minha máscara favorita Talvez um dos produtos Que eu tenha testado aqui até agora Que não tenha gostado muito Agora eu vou aplicar a máscara No outro olho Esperar secar Ver se sai fácil Esse borrão aqui E daí eu volto Pra gente fazer a boca Acho até Que eu vou aplicar uns cílios postiços Porque Não tá dando esse cílio pequenininho não Tá meio que morrendo a minha maquiagem aqui Bom, amores, voltei Tive que aplicar um cílio postiço Porque, gente Quando eu coloquei esse negocinho aqui Que também veio no press kit da Jiquiti Faltou cílios Faltou aquele up E eu falei Não Vou botar um cílio Bom, eu vou testar esse lápis aqui Que é duplo Diz que é pra olhos E pra lábios Olha só Um lado ele é esse vermelho Vinho E o outro lado Ele é um pérola Inclusive eu vou passar esse pérola Na minha d'água, gente Porque não Eu preciso estar derrubando tudo aqui Ai, amei Olha só que bonitinho Dá pra ver aí, produção Que lindo E agora nos lábios Eu vou aplicar O lápis labial Ai, gente Olha só como é pigmentado Gostei Gente, olha só Que lápis pigmentado Confesso que eu tô com uma vontade real De passar ele todo Nos meus lábios Porque eu acho que a cor vai ficar linda Mas eu tenho tanto batom Gente, pra testar Olha isso Ai, meu Deus do céu Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar os lábios Com o lápis Pra gente ver como é que fica Depois eu venho com o batonzinho Por cima Só pra gente testar o batom também, né? Eu já acho que assim Tá incrível Gente, eu amei a cor Desse lápis aqui Agora Eu acho que eu vou testar Um batom por cima Só pra gente ver A cor Acho que eu vou passar Esse vermelho aqui, ó Que é bem parecido E aí não perde o vermelhinho Do pin-up Que eu acho que vai super combinar Essa cor aqui é vermelho mar Olha só, gente Que lindo esse vermelho Eu amo o batom vermelho Quem me acompanha sabe Ah, é bem parecido Com o tom do... 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 Ele é bem parecido Com o tom do lápis Gostei Gente, e olha Essa maquiagem Como ficou incrível Eu amei Não consegui parar de me olhar No espelho com esse lacinho Confesso que ficou bem pin-up mesmo E eu achei que a combinação Dessas cores Dos produtos Dessa linha pin-up Foi bem pensada E aí, meus amores? Gostaram? Comentem aqui qual foi o produto favorito de vocês Comentem o que vocês estão curiosas pra testar E também se você tem algum produto de Actique Que você ama muito Comenta aqui pra eu conhecer Porque foi meu primeiro contato com as maquiagens da marca Eu não conhecia nada Não tinha testado nada ainda E fiquei bem, bem, bem encantada E acho que o meu produto favorito, gente Foi o trio de sombras Que não tá aqui Ah, não tá aqui sim É que eu fui retocar enquanto tava passando o corretivo Foi esse triozinho de sombras aqui Um dos produtos favoritos E o lápis labial, gente Eu amei o tom e a textura desse lápis labial Agora, o que eu talvez não tenha gostado tanto assim Foi a máscara Mas aquela coisa Ela tá muito nova ainda Preciso voltar a testar Testar sem o delineado Pra ver como que fica Só os cílios Então, acredito que tenha sido o Entre aspas Reprovado da nossa maquiagem aqui E aí, gostaram? Se você gostou muito Não esquece do nosso like Pra gente bater a meta de 20 mil likes Pra gente ter um próximo make da pechincha Então é isso Se você é novo aqui no canal Seja muito, muito, muito bem-vindo Bem-vinda Já se inscreve pra fazer parte dessa família linda E é isso Um beijo grande Muito, muito, muito Obrigada pela companhia Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau